Gravando, Pôr do Sol Carioca, gravando, vai para o Sereia Vegana e vai para o Cachorrada de Vira Latice no YouTube. Ai como eu sofro, meu escritório, my home office. Home sweet home. Rio 40 graus, sensação de deserto de Saara, 50 graus. Tamo junto, misturado, porque é tímido, né? Save the animals, save the planet, save the mariner, oceano. Todo mundo compreendeu tudo, está tudo aprendidinho. The Game Changing Move, What's Health, Cão's Piracy, C.S. Piracy, uma carne é fraca. Domínio, Dieta dos Gladiadores, terracos.org. Vai assistir, por favor, para você entender por que eu luto noite e dia pelo direito dos animais. Animais Freed'o. Por que eu luto para a alimentação ser totally crowd free? Por que eu luto a minha vida inteira, 61 anos. Prendi os cachos hoje, gente. Não reclama não. Tem dia que eu estou de cabelo preso e outro que eu estou de cabelo solto. Verãozão, sábado, 40 graus, Rio de Janeiro. E esse céu espetacular. Rocinha ao fundo. Jardim Botânico, Lagoa. Depois que eu assisti todos esses documentários, aí você pode dialogar comigo. Porque sem assistir, vou gastar saliva com vocês, não. E quem consome cadáveres de animais é tão corrupto quanto a JBS e quanto a Free Boy. E vocês estão patrocinando a riqueza deles e envenenando os inocentes dos filhinhos de vocês com carne de animais, cadáveres de animais, cheios de hormônios e antibióticos. Por que uma criança de um ano e dois meses está com câncer? Tem o filho de um apresentador, que eu não vou falar o nome, vocês que procuram e doutor Google, está com câncer nos olhos. Foi descoberto. O câncer é super agressivo. E tem crianças, ah, tem dúvida? Vai caminhando, pega um Uber, vai de táxi, vai de ônibus, vai de trem, vai de bike. Mas vai até o hospital do câncer. Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. E observa quantas crianças com câncer. Por quê? Enquanto elas estavam sendo gestadas, elas estavam se alimentando do que a mãe se alimentava. Porque é assim que ocorre a gestação. O filho na barriga se alimenta do que a mãe ingere. O que ela bebe, o que ela consome, o que ela faz é o espelho do que a criança vai ter. Então, passeia um pouquinho, vai lá de máscara, põe duas, três máscaras, vai até o hospital infantil de câncer, vai até o hospital do coração, vai. Depois não fica me alugando. Por que você é vegana? 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 Por que alguém tem que defender os animais nesse planeta? Eu, aos 61 anos de idade, me orgulho da minha vida inteira defender os animais com pautas ex-sociambiental. E o que eu faço, todo mundo pode fazer. Não precisa ser jornalista ex-sociambiental. Não precisa ter credencial da Federação Internacional de Jornalismo. Não precisa ter credencial da Federação Nacional. Não precisa ter credencial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município de Rio de Janeiro. Não precisa ter credencial do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, porque eu tenho tudo isso. E não precisa ter a credencial da Associação Brasileira de Emprenas. Por acaso, eu esnobo mesmo, porque não caiu do céu pra mim. Estudei muito. É bundinha na cadeira. Estudei letras no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Corumbá. Tá lá o campus Corumbá. Até hoje não caiu ninguém. Al-Qaeda não explodiu o campus, não. Ele continua lá. E comunicação. Eu comecei na Universidade Federal do Espírito Santo. Sim, eu sou natural do Estado do Espírito Santo. Mas eu rodo. Rodo o mundo. Rodo o Brasil. Porque eu sou uma águia. E a águia não fica parada. Tá sempre no alto, voando, alçando voos para voos mais longos e objetivos mais incríveis. Fica com essas dicas. E se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter um corpo legal aos 61 anos, como eu tenho um corpo lindo aos 61 anos, aí você segue as dicas da Seria Vegana 60. 60 é porque é o ano que eu nasci. Eu já estou com 61, caminhando para 62. Se a Covid não me matar até novembro. E eu continuo nessa luta, nessa causa. Nós temos uma aldeia vegana, nós temos uma tribo. E nós nos bastamos porque nós sabemos que a nossa luta não é em vão. É em prol do planeta, em defesa dos animais, em defesa do eco-sociambiental. E se vocês estão vendo na TV, quem não sofreu os impactos diretamente, está vendo que outros sofreram, vizinhos, amigos ou até desconhecidos, vocês estão vendo que a terra está descendo. Por quê? De sofrimento, de tanto que desmataram e desce mesmo e cai casa. O cimento não é nada para a água, não é nada para a floresta. Vocês estão vendo as tragédias acontecendo, os câmbios climáticos sendo cada vez mais fortes. Janeiro parecer inverno, o inverno parecer janeiro, porque o próprio ser humano está fazendo essa catástrofe mundial. E os brasileiros só querem samba, suor e cerveja, mas não é assim não. Se você quiser deixar alguma coisa para os seus descendentes, tem que parar e escutar a sereia vegana 60 sim. Tem que parar e escutar a veg solútil sim. Tem que parar e escutar a líder da Matilde do Cachorraço e Viralatinho. Senão você vai continuar obesa, vai continuar com casamento merda, vai continuar sapateando no cocô e não vai ter projetos realizados. Você escolhe. Fui porque eu cansei. Minha voz voltou. Eu sabia que ia voltar. Tenha fé que a voz volta. Não liguei a luz da casa. Estou na escuridão. Fui, gente. Tchau.